3, 2, 1, 0, all engine running. Então pessoal, eu estou aqui com o Serge Tan, o dublador do Carl Sagan e de outros personagens. A gente fala aqui do Sagan porque é o foco do nosso episódio, a biografia do Carl Sagan. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br para acompanhar os Astrocasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o Astrocast pelo Mixcloud. O endereço é mixcloud.com.br E também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. E não esqueça de clicar em gostei no vídeo ou Astrocast publicado no YouTube, caso você tenha gostado do conteúdo. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com.br Você também pode nos mandar um e-mail. O endereço é astrocast.outlook.com Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Também visite e curta a página Carl Sagan Brasil no Facebook, facebook.com.br Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Você também pode visitar a loja do Astrocast em vitrinepix.com.br Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e a sua carreira. Uma pequena apresentação para os que não te conhecem passem a te conhecer. Ok, bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma honra poder estar revivendo aqui o Carl Sagan, nesse trabalho que eu fiz em 2008. Mas que reviver isso, para mim, é particularmente emocionante ao longo aqui da nossa conversa. Isso vai ficar bastante claro o porquê. Eu, na verdade, eu comecei a dublar por volta da... Fala especificamente da dublagem, né? Que é o trabalho que nos interessa no momento. Eu comecei a dublar por volta de 1990, 91. Dublei durante um ano, estava assim, começando. E aí eu fui chamado para fazer um outro trabalho que me tomava muito tempo. E com isso eu fiquei cinco anos praticamente fora da dublagem. Eu retornei no final de 95. E aí que a coisa seguiu para valer mesmo. Tem aí uma série de personagens que atualmente são bem conhecidos e que eu fiz ou estou fazendo no momento. Um dos bem conhecidos que tem aí é daquele desenho Monstros S.A. da Disney. Eu faço o Mike Ozovski, que é aquela bolinha verde com o olho só. Em se tratando de olho, eu também fiz os três filmes dos Piratas do Caribe. É um pirata que toda hora perde um dos olhos. O nome dele é Raguete. No desenho animado do Chaves, eu faço a voz do Kiko. Tem um outro desenho chamado Apenas Um Show, que ainda está em produção. Já foram feitos mais de 100 episódios. E ali eu faço um personagem chamado Mordecai. Também um desenho muito divertido. Enfim, tem muita coisa. E são 20 anos de dublagem. Tem um desenho infantil muito lindo chamado Meu Amigãozão. Eu faço um canguru ali chamado Bongo. Quem tiver filho ou sobrinho pequeno, certamente já assistiu. E se a gente for falar que tem muita, 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 muita coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas para a pessoa se tornar um dublador, antes de tudo, você tem que ser um ator. Porque você tem que saber interpretar. Você vai ter um texto, você vai ver um filme ou uma animação em que existe uma ação acontecendo ali. E você tem que saber interpretar. Não é simplesmente saber ler ou ter uma boa dicção. Isso também é importante. Mas o fundamental é que você saiba interpretar. É uma exigência para o trabalho de dublador. Você primeiro se forma como ator. Você se forma em artes cênicas. E depois você faz uma especialização em dublagem. Existem cursos livres de dublagem no Rio, em São Paulo. Que são os principais polos de dublagem aqui no Brasil. Então, em função disso, eu sou ator. Eu sou comediante. Eu trabalho também, às vezes, como mestre de cerimônias. Com certeza, muitos ouvintes já reconheceram a sua voz em vários personagens e estão surpresos por saber que essa mesma voz dubla Carl Sagan. Quando eu comecei as pesquisas para saber quem era o dublador do Carl Sagan, inicialmente eu fiquei um pouco apreensivo. Porque o Carl Sagan morreu em 96. Daí eu me perguntei. Puxa, será que o dublador dele ainda está vivo? Pelo amor de Deus. Mas também que está, né? Eu descobri, ouvindo as suas entrevistas, que a sua dublagem, na verdade, é bastante recente, a sua versão. É de 2008, né? É de 2008. A primeira foi feita na década de 1980. Eu não sei exatamente em que ano. E se eu não estou enganado, quem fez a primeira dublagem foi o Silvio Navas. Ele, atualmente, eu acho que ele não está mais nativa. Eu não tenho notícias dele. Não sei se eu ouvi alguns papos aí de que ele não está muito bem de saúde, enfim. Mas esse trabalho que eu fiz foi em 2008. Sim, realmente foi o Silvio Navas. Na minha pesquisa, ele foi o primeiro nome que apareceu. Porém, quando eu ouvia o Cosmos e a voz dele, não parecia encaixar muito. Daí eu pensei que devia ser outro dublador. Foi aí que eu encontrei as referências a você. Vi as suas entrevistas com o Almir Marques. Ouvi o Radiofobia. Vi a sua entrevista no Faustão pelo YouTube. E vi também os seus stand-ups. Que eu gostei muito, diga-se de passagem. A polha corrida é extensa. Obrigado. Como é que foi a sua experiência em dublar Cosmos? Dê uma visão para nós. Olha só, Júlio. Eu agora me lembrei de um fato, voltando a esse assunto. Tem um amigo meu que, na minha adolescência, ele sempre gostou muito de astronomia. A gente chegou a frequentar um clube de astronomia aqui no Rio de Janeiro. E no colégio, onde ele estudava, tinha um pequeno telescópio. Em dias que o céu estava muito limpo, a gente, às vezes, ia para lá de madrugada, porque as luzes da cidade atrapalham muito a observação do céu. Para você fazer a observação, melhor você estar em um lugar afastado de alguma grande cidade. E, de vez em quando, a gente ia para lá. Eu me lembrei desse negócio agora interessante. Teve uma ocasião em que Júpiter estava visível. A gente via... De vez em quando, está visível mesmo. Aparece como uma estrela bem forte, bem intensa. Só que você olhando por uma luneta poçante, um pequeno telescópio, você consegue ver aquelas manchas. Dá para ver uns dois, três satélites. Isso foi um negócio legal. Quer dizer, é um assunto, assim, não é o meu forte. Não é o meu foco, assim, de trabalho ou de interesse. Mas é uma coisa que eu acho interessante. E quando eu fui chamado para fazer o teste de voz, isso é uma coisa comum na dublagem, quando vai ser feita, quando chega aqui para ser dublada uma nova série, ou quando vai ser feito um trabalho muito importante, alguma coisa que vai para cinema. Então, eu fui chamado para o teste de voz do Cosmos. Eu não havia assistido a série, não sei. Por algum motivo, eu não assisti, não tive muito interesse. Para fazer o teste, o diretor, inclusive, é um ator muito conhecido de televisão. O senhor já, o Isaac Bardavi, é a voz do esqueleto do He-Man. É um grande, um grande, excelente ator de teatro, de televisão, de dublagem. E foi ele que dirigiu o Cosmos. Aí ele me chamou para fazer o teste. Eu fui lá. Alguns dias depois, ele me ligou, dizendo que eu tinha sido aprovado. No primeiro momento, eu achava que a série falava só de assuntos relacionados à astronomia, ou no máximo, física, matemática. Mas eu vi que a coisa é muito mais abrangente. Fala de história, de biologia. E eu comecei a dublar. Foi um trabalho muito desgastante. Desgastante fisicamente. Porque são episódios muito grandes. Acho que cada episódio tem mais de uma hora de duração e uma hora falada. É diferente de um filme que eu faço para cinema ou para televisão. Mesmo que o filme seja um longa-metragem, tem uma hora e vinte de duração, aquele personagem que você vai dublar, ele não fica falando ininterruptamente durante uma hora e vinte. E no caso do Carl Sagan, ele fala o tempo inteiro, ou assim, noventa e sete, noventa e oito por cento de cada episódio, ele está falando. E ele não tem o texto totalmente decorado. Então, ele vai se lembrando de coisas. Ele fala e ele pensa. E, de repente, ele dá uma acelerada. E, daqui a pouco, ele busca uma palavra em contra. E essas alterações no ritmo da fala de uma pessoa que não tem o texto decorado, isso, para a gente, é um dos aspectos mais difíceis de se fazer na dublagem. Porque é por motivos óbvios, né? É a surpresa do cara. Ele está falando num ritmo, de repente, ele começa a falar mais rápido e, de repente, ele fala devagar de novo. E nós, quando dublamos, ao contrário de um trabalho para teatro, para cinema ou para televisão, nós não recebemos o texto antes para estudar, entendeu? Então, a gente entra no estúdio e, no momento em que a gente entra no estúdio, é que a gente, pela primeira vez, se depara com aquele texto que vai ser dublado. E já passa a primeira vez a cena lá e você já começa a ensaiar. Você ensaia duas, três vezes e grava logo em seguida. Então, não existe um estudo daquele conteúdo. Você não recebe aquilo com antecedência. Isso também é uma grande dificuldade, principalmente nessas situações em que a pessoa não tem o texto decorado, em que ela vai buscando palavras e alterna o ritmo da fala e tem pausas. Você nunca sabe quanto tempo vão durar essas pausas porque ele está buscando uma palavra ali na memória dele. Então, foi um trabalho muito desgastante nesse sentido. Você fica muito tenso, fisicamente tenso. Você não pode se mexer num estúdio de dublagem porque não pode se mexer em termos, né? Mas você tem ali na sua frente um microfone que, acredite, ele capta até quando a sua barriga ronca. Então, você tem que se controlar para não se mexer demais e tal, porque qualquer coisinha ali sai barulho. Você, quando está falando, naturalmente a sua musculatura se contrai e num trabalho extenso como foi esse, foi fisicamente muito desgastante. Mas, à medida em que o trabalho ia se desenvolvendo, eu fui ficando cada vez mais e mais fascinado pelo conteúdo daquilo e pela forma didática como ele apresenta todos aqueles assuntos. Exageradamente prazeroso. E aquela trilha sonora também que acompanha toda a série, ela é muito bem escolhida. Eu comparo a escolha dessa trilha sonora com a trilha sonora do 2001, O Odisseia no Espaço, que pra mim também é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, apesar de ser um filme muito difícil de entender. Mas a trilha sonora é muito bem escolhida, a ponto de, quando terminou a minha última fala no Cosmos, ele termina, eu não vou me lembrar o que ele fala ali no final do último episódio, ele vai terminando a última frase e conclui, e aquela música ao fundo e ele termina. E a música segue. Aí, eu dei um abraço ali no diretor e por pouco que eu não comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionado fazendo aquilo. A verdade é essa. Foi um trabalho que me emocionou, o final do trabalho me emocionou particularmente. Eu abracei ele, o Isaac ali, muito forte. Eu acho que eu apertei ele mais pra não começar a chorar dentro do estúdio. Entendeu? Foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. No Radiofobia, na sua entrevista no Radiofobia, quando citaram o Carl Sagan, eu até pensei, bom, ele vai dizer que foi um trabalho interessante que ele realizou, mas eu realmente não esperava que esse trabalho fosse tão impactante assim. Foi muito, muito. Eu, atualmente, existem eventos de fãs de cultura pop espalhados pelo Brasil, inúmeros desses eventos que acontecem com alguma regularidade e dentro desses eventos sempre tem um espaço que é uma palestra que é dada por dubladores. Eles chamam dubladores que estão, que tem personagens que estão ou já estiveram em evidência e eu tenho alguns, então, às vezes, eu sou convidado pra dar palestra nesses eventos. E em todos, invariavelmente, vem a pergunta qual personagem que eu mais gostei de fazer desde que eu comecei a dublar. Eu falo assim, invariavelmente, eu respondo isso. O trabalho que eu mais gostei de fazer na minha vida foi o Cosmos, pelo conteúdo. Geralmente, são adolescentes e pós-adolescentes que estão ali presentes naqueles eventos. Eu falo pra eles, procurem no YouTube, a série se chama Cosmos e é apresentada por um astrônomo chamado Carl Sagan, ele já faleceu. assistam aquilo que é sensacional, o conteúdo é maravilhoso. Eu sempre falo isso em todos os eventos. Eu achei muito curioso você falar que a sua dublagem é de 2008, porque foi justamente em 2008 que eu conheci Cosmos e já foi com a sua dublagem no YouTube. Você falou que é um trabalho desgastante por ser episódios onde o Carl Sagan fala praticamente o tempo inteiro. tem aqueles documentários que existe um narrador em terceira pessoa que ele não aparece. Acredito que seja mais fácil de dublar, mas o Carl Sagan ele desenha muito bem as palavras e articula bem a boca, daí acredito que isso dificulte bastante, não? Exato. Isso que você está falando isso é uma opção do cliente, da empresa que mandou o trabalho para ser dublado. Então eles dizem assim, tem um documentário, algumas empresas optam por pedir que seja feita uma dublagem como a gente conhece, de haver o sincronismo com a boca da pessoa que está aparecendo na televisão e esse outro molde que você falou, essa outra forma de trabalho que a gente faz é chamada de voice over, é uma voz que fica por cima da trilha original, por cima do som original em inglês ou no idioma que for falado, não importa, mas geralmente a pessoa começa falando no idioma original, aquele som da voz daquela pessoa ele é abaixado, ele fica em segundo plano e aí a gente começa a falar em português por cima dele, só que deixando a voz original ali baixinha para não ficar uma coisa incompreensível, né? E a gente termina de falar antes do cara que está ali aparecendo, a gente termina antes o português e o finalzinho, as últimas palavras elas voltam a um volume mais alto, isso é o chamado voice over, aí depende muito, é uma opção do cliente, como eu te falei, ele escolhe se ele vai, quando é um documentário, ele escolhe se ele prefere que aquilo seja feito na forma de um voice over ou na forma de uma dublagem convencional, no caso do Cosmos foi uma dublagem mesmo, então você tem que ter uma preocupação adicional também com a questão da interpretação, isso que você falou da maneira como ele desenha as palavras, como ele fala, cada pessoa tem a sua maneira de falar, então isso é uma preocupação adicional que a gente tem quando está dublando. Voice over é muito comum nos programas de TV a cabo. Aliás, uma curiosidade, você sabe que o Brasil exporta novelas para vários países, elas são dubladas nos respectivos idiomas, uma vez teve uma matéria no Globo Repórter falando sobre isso, sobre esse potencial que o Brasil tem de exportar novelas e aí mostrou como é que a novela é exibida na Rússia. Lá, as nossas novelas, elas passam em voice over, são dois, três atores, sei lá, dois homens e duas mulheres fazendo voice over em cima de todos os personagens que aparecem, é uma coisa muito estranha, é muito estranha porque é dramaturgia, é uma história que está sendo contada com interpretação, com choros, com gritos e discussões e gargalhadas e fica meio estranho isso em voice over, é um negócio esquisito, mas é deles, é um aspecto puramente cultural de cada país. Aqui no Brasil, por exemplo, o voice over geralmente é usado em documentários que fazem reconstrução criminal ou de curiosidades, essas coisas, pelo menos o que eu conheço. É, é verdade e tem alguns que usam as duas coisas, existem, eu faço muitos trabalhos assim, essa coisa de reconstituições de crimes, aí aparece assim, quando estão mostrando a cena da reconstituição, aí os personagens são dublados e quando o cara que viveu de fato a situação está falando, por alguma razão a gente faz voice over, isso é aquilo que eu te falei, é solicitação de cliente, não é uma escolha nossa. então o agente mesmo daquela situação a gente faz um voice over dele e quando aparece a reconstituição da situação é dublado. É curioso. Outra curiosidade sobre o trabalho de dublagem do Cosmos é o seguinte, como ele é muito longo, como é que é subdividido o trabalho? Conseguia tocar direto a uma hora do episódio ou subdividia ele em trechos? Não, no caso específico do Cosmos que é só ele falando o tempo todo, ele é feito entre aspas de uma vez só, cada dia que eu ia lá eu fazia um episódio, eu fui 13 vezes para lá, acho que são 13 episódios, então eu fui lá 13 vezes porque também me tomava muito tempo e uma hora de dublagem você não faz em 60 segundos. Esse trabalho do Cosmos então, cada hora dessas aí eu fazia, sei lá, duas, três horas, eu não estou muito bem lembrado, mas era uma coisa muito mais demorada do que o habitual. Mas como é só ele falando, a coisa é feita na medida em que vai aparecendo na tela. Quando você faz um filme ou uma série de televisão, aí as cenas que você dubla elas são numa ordem completamente desconexa, numa ordem aleatória, porque são feitas as cenas em que aquele personagem aparece falando. Então você não assiste o filme todo, faz negócio fora da ordem e no fim dá tudo certo. No caso específico do Cosmos, não. Eu entrava lá para fazer um episódio, começava no primeiro, segundo, e aquilo ia seguindo, até terminar aquele episódio. A gente dá umas paradas de vez em quando para tomar uma água, um café, e é um trabalho, a dublagem é um trabalho essencialmente de tentativa e erro. Você grava uma fala, aí não fica bom, você vai e repete, aí você tropeça, aí faz de novo, aí tem uma palavra que não ficou muito bendita e faz de novo e é assim, é tentativa e erro o tempo todo. Você diz que o Cosmos é o seu trabalho mais desconhecido. Ao que você acredita esse desconhecimento? Será que é pela falta de interesse em ciência do público? Não, eu não acho que seja por falta de interesse do público, não, eu acho que é mais por uma falta de divulgação, aquela história, propaganda é alma do negócio e o Cosmos naquela época, naquela época, ele foi muito assistido, passava uma vez por semana, mas passava na TV Globo, então havia uma grande, as pessoas tinham conhecimento de que aquilo existia, de que a série existia e muitas se interessaram e aí começa aquele boca a boca e tal e aí foi, mas passou uma vez só, passou uma vez só na TV Globo e aí eu não vou saber te responder por que que isso não, por que que a série não foi reprisada, mas agora, lá pros idos de 2008, a TV Escola comprou os direitos de exibir o Cosmos e aí tiveram que redublar e aí você pensa bem, TV Escola não é um canal que tem assim uma grande audiência, vamos falar só em termos de TV a cabo, mas não tem uma audiência como tem um canal da Warner, da Universal, não é um canal comercial, né, então ele não tem uma penetração tão grande quanto tem esses outros canais. O novo Cosmos Passual onde foi na Fox, bom, de qualquer maneira, foi exibido num canal mais comercial e eu acredito, eu também não pude acompanhar isso, mas eu acredito que ele tenha sido muito mais assistido do que a primeira versão do Cosmos, né, que passou uma vez na TV Globo e nunca mais e agora foi para a TV Escola, então eu acredito que essa nova série do Cosmos, ela tenha tido uma audiência muito maior, eu imagino isso aqui no Brasil, né, tô falando de Brasil. Eu não posso afirmar nada a respeito disso, embora eu acredite nessa sua opinião, porque como a gente vive muito no meio do pessoal que já segue a astronomia, então eles invariavelmente vão dar uma audiência muito grande para esse tipo de programa, ainda mais tratando de Cosmos. Com certeza, e, mas aí é o que eu estava te falando, é uma questão meio que de nicho de mercado mesmo, são pessoas que têm um interesse específico em astronomia e esse grupo de pessoas busca informação, busca conteúdo em televisão, em livros e na internet, então são pessoas que têm esse interesse em comum e essas pessoas com certeza vão dar, com toda certeza vão ser as responsáveis por quase toda a audiência do programa. Já se passasse numa emissora comercial, eu acredito que a coisa teria uma repercussão bem maior. Imagino, estou aqui chutando, mas eu acredito que sim, porque como eu te falei, como você bem sabe, é um trabalho maravilhoso que ele fez ali, é um negócio muito incrível, uma série sensacional. É incrível porque existem vários documentários de astronomia, claro, a maioria posterior a Cosmos, porque o Cosmos, além de tudo, ainda por cima, foi um pioneiro, mas impressionante como o Cosmos, ele tem uma pegada diferente e traz um encantamento em um outro nível que os outros documentários costumam não ter. Pois é, eu não consigo nem dizer exatamente o porquê disso, eu não sei se foram os temas que ele escolheu para falar ali ou se a maneira como ele apresenta ou as duas coisas, mas o fato é que é muito fascinante tudo aquilo que ele fala. eu me lembro no primeiro episódio quando ele fala de um matemático que viveu no antigo Egito, um cara chamado Eratóstenes, que o cara conseguiu calcular a circunferência da Terra, sei lá, 200, 300 anos antes de Cristo com 92% de precisão. É uma coisa muito impressionante aquilo ali. Como é que o cara chegou àquela conclusão e como ele fez aquela medição, eu não sei se você vai lembrar desse fato em particular, mas é muito, muito interessante. de você assistir. O Eratóstenes, ele contrata uma pessoa para contar os passos, ele usa isso como base de cálculo. É, ele observou que na cidade onde ele estava, ele viu que ao meio-dia, quando o sol estava bem a pino mesmo, ele percebeu, ele observou que os objetos não estavam projetando sombra em nenhuma direção. Aquilo deixou ele com a pulga atrás da orelha, obelisco e construção, nada projetava a sombra e ele ficou sabendo que em Alexandria, que ficava, sei lá, a quantos quilômetros, 200, 300 quilômetros daquela cidade, de alguma forma ele ficou sabendo que naquele mesmo instante as estruturas, as construções, enfim, elas estavam sim projetando sombra. Aí ele começou a matutar em cima daquilo, como é possível isso? Por que lá faz sombra e aqui não? Aí ele chegou à conclusão que a superfície da terra não podia ser plana, ela teria que ser curva. E aí ele, eu acho que ele projetou a extensão do obelisco como se ele furasse a terra e se encontrasse com uma outra construção lá de Alexandre, os dois se encontrassem, ele viu o ângulo que aquilo formava e não sei mais o quê, imaginando que a terra pudesse ser redonda, ele multiplicou aquilo por tantas vezes até conseguir 360 graus e aí mandou o cara, pagou o cara lá para caminhar até a Alexandria e contar os passos que ele dava até lá e é um troço muito louco, o cara só através de observação e muita astúcia, o cara conseguiu chegar a essa conclusão. Então esse aí é um exemplo de um assunto que ele trata na série e que é muito fascinante, é muito interessante ver ele contando essa história. Ele é um grande contador de história, assim, no melhor sentido da palavra, óbvio, não é um biruta que está inventando uma história qualquer, não, histórias interessantes, ele sabe contar aquilo de uma forma muito cativante. Na minha visão, o que torna o cosmos tão diferenciado em relação aos outros documentários é que muitos outros documentários ficam, digamos assim, largando informação. Ah, esse aqui é Júpiter, que tem tal tamanho e não sei o quê. mas o cosmos, ele faz diferente, ele dá uma pegada filosófica, diz como é que se chega até aqueles dados, fala também sobre sociedade, sobre responsabilidade ambiental, então ele tem uma pegada muito ampla, é muito mais do que um simples documentário de astronomia, afinal. É, e ele tem uma pegada também assim de botar as pessoas participando daquelas situações. Imagine que você está numa bolha de vidro e não sei o quê e pá 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 e você realmente você consegue se imaginar naquelas situações aí ele vai desenvolvendo aquilo que ele quer contar, é muito interessante. Antes de cosmos, você teve essa experiência no planetário, fora isso você não havia se envolvido muito mais com a astronomia antes de cosmos, é isso? E já emendando a pergunta, após a dublagem e absorver esse conteúdo, você se interessou em ir um pouco mais atrás desse tipo de conhecimento? Essas perguntas foram feitas pelo Eder, o administrador da Carl Sagan Brasil. É, é como eu te falei no início, não é o meu foco, meu interesse principal, como eu trabalho com arte, é um tipo de trabalho que demanda muito tempo da gente, a gente que não aparece regularmente em televisão, que a gente não tem a nossa imagem aparecendo na televisão, a gente faz uma série, a gente exerce uma série de outras atividades que são inerentes à nossa profissão, por exemplo, eu trabalho com dublagem, eu sou uma pessoa, hoje a gente já é um pouco mais conhecido por causa de internet e redes sociais, as pessoas descobrem quem nós somos, como é que é a cara da gente, mas é diferente de um ator de televisão, por exemplo, então a gente, como não trabalha regularmente com televisão, a gente trabalha com outras coisas, eu faço teatro, eu faço dublagem, eventualmente me chamam para fazer cinema, então a gente tem uma vida que toma muito tempo, a gente faz muitas coisas durante um dia de trabalho que não aparecem, como apareceria, por exemplo, uma novela, elas não aparecem, mas a gente está em atividade, e aí não sobra tanto tempo assim para a gente fazer outras coisas. Emendando isso que você acabou de falar, eu vou até fazer uma pergunta um pouco fora do nosso escopo aqui, que é o seguinte, recentemente e bem recentemente mesmo, nos últimos poucos anos para cá, vem crescendo jogos de videogame dublados em português do Brasil, você já participou ou vislumbra participar de uma dublagem do tipo, você vê esse mercado crescendo por aqui, que ainda está bastante incipiente, mas que tem resultados de alta qualidade, como por exemplo, o The Last of Us do Playstation 3? Eu trabalhei pouco em games, isso é uma coisa que independe da minha vontade, porque esses trabalhos todos de dublagem, cinema, televisão, game, nós somos escalados, os diretores de dublagem que nos convocam, nós não somos contratados de nenhuma empresa, nós trabalhamos como freelancer, e portanto, nós temos que ser chamados pelos diretores de dublagem, alguns deles trabalham mais regularmente mais regularmente com games, e eu trabalhei já em alguns games, o primeiro Halo que foi lançado, eu não sei quanto tempo tem isso, foi para o Xbox 360, lá atrás deve ter o que, uns 10 anos, não sei, mas o primeiro Halo eu dublei, e de lá até hoje, eu talvez tenha feito 10, 12 games, não mais do que isso, o mais recente que eu fiz, e que foi um trabalho que eu peguei um papel ali, um pouquinho mais de destaque, não chega a ser um protagonista, é um game que eu acho que também foi lançado para Xbox, para Xbox One, chamado Sunset, Sunset Overdrive? Sunset Overdrive, pode ser? Eu acho que é esse. É um garoto que sai andando de skate, pode ser uma menina também, você escolhe lá quem você vai ser, eles andam de skate, não sei se tem uns zumbis, não me lembro muito bem, você conhece bem esse game? Ah, eu só vi a análise dele no canal do Zangado, que é um youtuber muito famoso por fazer análises de jogos, mas eu, como não tenho o Xbox One, não joguei ele. É, eu também não tenho, aliás, eu não tenho nem o Xbox e nem o Playstation, mas eu acho que é Sunset Overdrive, eu vou me lembrar já do nome dele, mas assim, nesse jogo eu faço um cara, um contrabandista de armas, é uma figura meio esquisita, engraçadinha, sabe, é um tipinho curioso, eu acho legal fazer, é um trabalho interessante, é completamente diferente da dublagem, a gente não tem nem a imagem na nossa frente, você vê aquilo que eu te falei que quando a gente vai dublar a gente não recebe o texto antecipadamente para estudar, no caso de game, a gente nem quando entra no estúdio a gente tem a imagem, então a gente ouve a voz gravada no idioma original e tenta repetir em português com a mesma intenção e do mesmo tamanho, a gente tem uma, na tela parece o gráfico do áudio, da voz, da pessoa, parece aquele gráfico como se fosse de um eletrocardiograma, aquela linhazinha ondulada, então a gente tem mais ou menos uma medida do tamanho que a fala deve durar e a gente vai fazendo, vai ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, claro, tudo sempre aberto a adaptações para ficar uma coisa mais próxima do nosso idioma, da maneira como a gente fala, senão fica também uma coisa estranha, na própria dublagem a gente adapta muito o texto para o brasileiro, se não fica um negócio que fica esquisito, tem a chamada versão brasileira, não é simplesmente uma tradução para o português dos diálogos. É verdade, tanto é que um dos ensinamentos básicos ao se aprender um outro idioma não é traduzir ao pé da letra, mas o que ele quer dizer. Exatamente, exatamente. Teve alguma adaptação de uma versão brasileira do cosmos ou ele conseguiu ou ele é bastante fiel ao original? Porque como se trata de um conteúdo científico, ele precisa respeitar um outro tipo de fidelidade que é a fidelidade científica dos dados. Além disso, a pessoa que traduz esse tipo de conteúdo, essa tradução passa por revisão de algum pesquisador da área ou não? Como é que funciona? Normalmente não. O próprio tradutor, no caso de um assunto muito específico como esse, o próprio tradutor ele tem a incumbência de pesquisar até um determinado ponto, ele também não vai se aprofundar no assunto, mas também para não escrever alguma bobagem na hora de traduzir, porque às vezes existem terminologias que são muito específicas. E existem casos em que o texto traduzido ele passa por um crivo antes de entrar no estúdio de dublagem, um exemplo muito clássico disso é o Star Trek, que os fãs de Star Trek eles são muito ativos e muito exigentes. Então eu me lembro quando eu estava começando na dublagem havia um estúdio de dublagem aqui no Rio de Janeiro chamado VTI, já não existe mais, mas naquela época o Jornada nas Estrelas, a série original estava sendo redublada. E assim, o texto ele era traduzido, aí depois era traduzido por um fã de dublagem por um tracker e depois dele traduzir passava pela apreciação de outros tantos e aí é que eles liberavam para o estúdio de dublagem. Entendeu? Mas aí é uma questão mais de fã-clube, de uma coisa que é muito ativa, que eles participam muito do processo todo. Não é uma intromissão, não é nada disso, é uma questão de cuidado mesmo com o trabalho. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar downloads de séries, eu particularmente conheço mais animes, animações japonesas que são dubladas por fãs e que tem um cuidado absoluto com as expressões usadas, sendo necessário inclusive muitas vezes acima da tela, na parte de cima, eles colocam a tradução de uma expressão japonesa, tudo para manter com uma fidelidade absoluta. É, eu já vi esses trabalhos, os caras são realmente, eles são muito cuidadosos, muito detalhistas, né? Você estava falando de anime, você assistiu uma série chamada Yu Yu Hakusho? Essa eu não assisti, mas já me recomendaram bastante, eu pretendo assistir ainda quando eu tiver tempo. É, isso é uma série da década de 90 mesmo, lá eu fiz um personagem bem legal, um cara chamado Sensui, um cara muito... O objetivo dele era abrir um portal aqui na Terra para trazer todas as desgraças do universo e com isso acabar com qualquer forma de vida que tem aqui na Terra, né? Uma das frases que ele falava com muita frequência, eu vou transformar esse mundo num imenso cemitério. Então, é um pessoal de um coração muito grande, né? Se você vai ver que é um cara meigo, Shinobu Sensui é o nome dele. Um dos meus animes favoritos, o protagonista também é de um coração gigantesco, Death Note, é de um caderno da morte, onde ao anotar o nome da pessoa, ela morre depois de alguns segundos. É, é legal. as coisas muito meigas, né? Muito fofas. O seu ramo, que é um ramo artístico, ele te possibilita viajar por esses mundos, né? Uma coisa que eu acho muito legal. É, é muito divertido. E assim, a gente num dia de trabalho, é muito comum eu sair de um estúdio de dublagem que eu acabei de fazer um desenho mexicano e entrar no outro pra... um desenho mexicano, um desenho japonês, um anime, e entrar no outro e fazer uma novela mexicana. E aí eu saio da novela mexicana, vou fazer um documentário pro Discovery. Isso é muito comum, né? Eu particularmente gosto da coisa mais lúdica, assim, desenho animado eu gosto muito de fazer. Eu acho muito divertido. Você pode viajar mais, pode brincar mais com a sua voz, que quando você tá dublando uma pessoa de verdade, né? Ainda que seja um cara atuando num filme, mas você não pode modificar a sua voz, senão o resultado soa muito falso, né? No desenho animado você não tem esses limites, você vai... Você tem liberdade pra fazer o que você quiser. E como eu gosto de brincar muito com essas coisas, desenho animado particularmente eu curto bastante fazer. Ah, tem uma série chamada Apenas um Show que passa no Cartoon Network, que eu também não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, assista, você vai rir muito, muito, muito. Apenas um Show. Eu faço um personagem chamado Mordecai. É muito bom, não tem nada de astronomia ali, é muito, pelo contrário, é muito louco o desenho, mas é muito divertido, é muito engraçado. Você é o segundo dublador do Sagan no Brasil. O que que leva um programa a ser redublado? É por questão técnica ou por questões legais? Tem as duas coisas, né? Às vezes, por questões técnicas, o Jornada nas Estrelas eu sei que foi redublado por questões técnicas, porque a qualidade do áudio já não era mais tão boa na época. Esses programas, eles eram feitos, eles eram, como é que eu vou te dizer? A série era feita em película, em filme mesmo, depois era passado para videotape, para fita magnética, e assim era distribuído pelo mundo. Então, aqui no Brasil, havia fitas, tipo fita de videocassete, que a emissora colocava para transmitir. a qualidade do som dessas fitas, com o tempo, ela vai se deteriorando, da própria imagem também, né? E com os equipamentos que estão usados hoje para transmissão e não sei o quê, essas falhas, essas deficiências no áudio, elas se tornavam mais evidentes. Então, surge nessas situações a necessidade de você redublar, para você conseguir ter uma qualidade melhor do áudio, do som, né? E existem aspectos legais. O caso do Yu Yu Hakusho, que eu te falei agora há pouco, o Yu Yu Hakusho, ele foi dublado, eu não vou lembrar, sei que foi na década de 90, de 1990, e passava numa emissora, que era a TV Manchete, que já faliu, ela já não existe mais, e anos mais tarde, o Cartoon, ele adquiriu os direitos de exibição dessa série. Algum entrave jurídico havia ali, que houve a necessidade do Yu Yu Hakusho ser todo ele redublado. Ele foi redublado no mesmo estúdio, com o mesmo elenco, enfim, nós que participamos do trabalho, acabamos ganhando duas vezes para fazer a mesma coisa, e nesse caso, em particular, foi algum aspecto jurídico, que eu não saberia te dizer qual foi, algum aspecto contratual, não sei se pelo fato da emissora falida ainda está em algum processo de, sei lá, qualquer processo judicial que seja, massa falida da empresa, essas coisas, e que eles não poderiam, eventualmente, disponibilizar o conteúdo daquele trabalho pelo qual eles pagaram, eles pagaram para aquela dublagem, então foi redublado. Então existem as duas situações. E no caso do Cosmos, o que foi mais predominante? eu não sei te dizer, Júlio, não vou saber te responder isso, pode ser, pode ser questão técnica mesmo, porque, você vê, passou na década de 1980, e depois de novo em 2008, quer dizer, nesse período, houve uma mudança muito grande em termos de equipamentos, de tecnologias utilizadas para... Imagina, estou chutando aqui, imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Você havia até comentado que o Cosmos tem umas cenas extras, a versão que você dublou, que é uma versão atualizada, e eu também reparei umas coisinhas de cenas que eu não sei se você chegou a reparar, tem um episódio em que mostram cenas com computadores, e mostra um computador rodando do Netscape, só que em 1980 não tinha Netscape, nem computadores com aquela interface gráfica toda, são cenas que foram atualizadas, acredito eu. Com certeza, Netscape que você diz o navegador mesmo? Isso, o navegador. É, não existia nem internet naquela época, havia assim um início dessa computação pessoal, né, as pessoas terem computador em casa, era uma coisa muito simples, então, eu me lembro bastante dessa época, dessa época, porque eu tinha o que, eu devia ter uns 20 e poucos anos, na década de 80, e o meu pai na ocasião, quando começou esse negócio de computador pessoal, um dos primeiros que se popularizaram muito, foi um computador da Apple, inclusive, um modelo chamado Apple II, e na época surgiu um concorrente dele, fabricado por uma empresa canadense chamada Commodore, e o meu pai comprou pra mim e pro meu irmão o computador da Commodore, ele falou, não, isso aqui é o futuro, a gente tem que ter um computador, a gente falou, mas pra que serve isso, né, não, é o futuro, é o futuro, é o futuro, aí ele comprou o tal do computador pra gente, eu acho que isso foi 1984, 1985, e alguns anos depois surgiu um negócio chamado BBS, se você tiver a oportunidade de pesquisar a respeito disso, negócio muito interessante, primórdios dos primórdios dos primórdios do que algum dia viria a ser uma internet, a coisa funcionava mais ou menos da seguinte maneira, um cara que tinha mais dinheiro, ele comprava um computador um pouco mais parrudo, e outras pessoas tinham como se comunicar com ele através da linha telefônica, seus computadores ligados à linha telefônica, com modem ultra rudimentar, e as pessoas conversavam usando esse computador mais caro como centralizador das informações, como se fosse um hub, as pessoas mandavam as suas perguntas ou curiosidades pra esse computador centralizador, e ele distribuía pra os outros que tivessem interesse nisso, se chamava BBS, como se fosse sistema de quadro de avisos, em inglês, bulletin board system, se eu não me engano, e as pessoas usavam isso aí, e anos mais tarde surgiu a internet, mas isso foi o que? 1985, 87, né? A internet como a gente conhece hoje, a WWW, né? Com gráficos e não sei o que, isso é da década de 90, já meados da década de 90, eu acredito, 95, né? Sim, por aí mesmo, e o BBS era resumidamente como se fosse uma rede social em linha de comando. Exatamente, é como se fosse uma rede social local, você definiu muito bem, era uma rede social local, só que as pessoas não se falavam em tempo real, né? Como a gente fala hoje, o cara não podia estar falando com outro num chat, por exemplo, não, essa rede, ela tinha várias áreas de interesse, por exemplo, artes, música, medicina, física, astronomia, etc., e a pessoa se inscrevia no BBS, aí ela instalava um aplicativo no computador, um software, que fazia, estabelecia a conexão entre aquele computador e o BBS, e na hora em que o programa estava rodando, você selecionava sobre quais assuntos você queria trocar informações, ah, eu gostaria de falar sobre astronomia, sobre música, e sobre, sei lá, gastronomia, e aí todo mundo que enviava alguma mensagem, alguma coisa sobre gastronomia, ficava lá no BBS, e os demais, quando se conectavam, aquelas mensagens eram baixadas para os seus computadores, aí as pessoas desconectavam, porque era muito caro o custo de conexão, as pessoas desconectavam, e quando estavam em modo offline, elas liam aquelas mensagens, respondiam todas, e depois se conectavam de novo só para enviar as respostas, mas era basicamente uma rede social, você falou muito bem. Você já reassistiu Cosmos? Você consegue assistir com a sua dublagem? Digo, não soa estranho para você ouvir a própria voz? Falo até como experiência pessoal, porque as pessoas costumam não gostar da própria voz, mas eu, como tenho que editar o Astrocast, e consequentemente, eu tenho que ficar ouvindo a minha voz, eu acabo me acostumando. Vamos por etapas. Primeiro se perguntou se eu já assisti, eu levei uns dois anos até conseguir esse Cosmos, porque a gente não dubla, a gente quando dubla, a gente não consegue ter acesso a esse material de uma forma diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer outro mortal. Então, quando eu dublo um filme, por exemplo, eu só vou poder assistir ou no cinema ou quando sair em DVD, em Blu-ray. Eu não tenho acesso a esse trabalho antes dele chegar no mercado. Não tem nenhum tipo de privilégio para conseguir isso. E com o Cosmos foi a mesma coisa. Só que, como o Cosmos foi para a TV escola, aí o caminho é mais complicado, porque não existia em DVD, não existia em Blu-ray, e demorou muito a aparecer no YouTube um ou outro episódio e tal, e eu ficava naquele desespero. Então, de tempos em tempos, eu entrava no Google para ver se alguém teria aquilo para vender, porque eu descobri que a TV escola é ligada ao Ministério da Educação, um negócio desse, e existem postos, não sei se é do Ministério da Educação, o que que é, que você pode ir levar DVDs em branco e pedir para eles gravarem, isso leva um tempo e não sei o quê. Eu nunca tive o tempo e nem a paciência de buscar um lugar desses para conseguir uma cópia para mim. Em função disso, só depois de uns dois anos, de tempos em tempos, eu procurava no Google. Aí um dia eu vi lá um cara que estava vendendo a coleção completa, um cara lá de Brasília. Aí eu entrei em contato com ele, comprei, e acredite, eu só assisti o primeiro DVD, aquilo que eu te falei de assinar Netflix. Eu vou assinar Netflix e não vou ter tempo para assistir. Eu tenho aqui os DVDs, assisti o primeiro, e volta e meia, eu me pego, poxa, tem que assistir o Cosmos, tem que assistir o Cosmos, ou eu não me lembro, ou eu me lembro num momento em que eu não tenho como, estou dentro do carro, sei lá, mas o fato é que eu assisti uma vez só. A outra pergunta que você me fez de eu estranhar a minha voz no Carl Sagan, eu particularmente não gosto de ver nenhum trabalho, eu não tenho nada com a minha voz saindo de um alto-falante, alguma coisa assim da televisão, não é nada a ver com isso não, mas assim, eu não gosto de me ver dublando uma pessoa de verdade, um ator, ou um cientista, ou quem quer que seja, porque eu ouço a minha voz saindo de uma pessoa que eu sei que não sou eu, eu vejo aquela pessoa falando com a minha voz, usando um português que não é o português que eu uso no dia a dia, na rua, na dublagem, apesar da gente tentar fazer a coisa o mais próximo possível, o mais coloquial possível, mas existe algum cuidado adicional que a gente usa quando está dublando, e com isso me soa artificial a maneira como eu estou falando na televisão, a maneira como eu estou dublando, porque não é exatamente como a gente fala no dia a dia, tem certas coisas que a gente é obrigado a falar, certas coisas que a gente é proibido de falar, determinados termos, na maior parte das produções a gente não pode falar palavrões, então isso é uma coisa que não depende de nós, depende do distribuidor, distribuidor é quem? É a Warner, é a Universal, é a Disney, é a Sony Pictures, esses são os clientes das empresas de dublagem, são as grandes distribuidoras de cinema, então elas têm as políticas delas, não, eu não quero que fale palavrão no meu filme, ou às vezes até questões da própria restrição de horário em que o programa vai ser passado, então a Universal decide que um determinado filme vai passar no Brasil às três da tarde, e pela nossa classificação etária a gente não pode botar palavrão, né, então isso tudo eu estou te detalhando é pra mostrar que não é exatamente a maneira como eu falo no dia a dia com as pessoas e por isso me soa estranho, não gosto de me ouvir em filmes, desenho animado não, desenho animado é completamente diferente, uma coisa mais livre, e por último só uma curiosidade, essa coisa das pessoas não gostarem de ouvir a própria voz, eu acho que tem uma explicação pra isso, eu imagino, né, eu acho que é o seguinte, a gente quando fala, a gente se escuta pelo ouvido por fora, mas o som se propaga por dentro da gente também, né, a gente se ouve por dentro e por fora, e quando a gente está ouvindo a nossa voz saindo de uma televisão ou de um alto-falante, a voz só vem de fora, ela não vibra por dentro do nosso crânio, não tem nada disso, então a percepção que a gente tem é de que a voz está diferente, e de fato não é, né, a gente quando ouve outra pessoa falando ao vivo ou no alto-falante, é igual, só a nossa voz é que fica estranha, eu acho que é por isso, não sei, imagino que seja. Você comentou que até procurou o Cosmos no YouTube, como você vê a pirataria no sentido de tentar divulgar um material desse, que é um material educativo, só que invariavelmente desrespeita direitos autorais, o próprio YouTube avisa quando se faz o upload de um episódio no YouTube, você acha legal, acha errado, qual é a sua visão sobre a pirataria de um conteúdo assim? É, no caso específico do Cosmos, eu posso falar do Cosmos, que eu conheço um pouco melhor e sei qual é o objetivo dele, assim, eu acredito que com relação ao Cosmos, também posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que não existe esse tipo de restrição na medida em que ele não está sendo comercializado, eu não sei, pode ser uma grande bobagem que eu estou falando aqui, mas, sei lá, o Cosmos você não encontra para comprar em lugar nenhum, ele está disponível na TV Escola, até onde eu sei, lá fora ele é vendido, enfim, pirataria de qualquer maneira é sempre um problema, ainda que ajude a divulgar um determinado tipo de conteúdo, mas qualquer trabalho desse tipo envolve uma força de trabalho muito grande desde o início da concepção de criar roteiro e não sei o que, encontrar locações e levar equipamento, contratar pessoas e equipamentos e não sei o que, e depois você entra em estúdio para editar esse material e para mixar, isso tudo tem um custo muito grande, então quem produz esse conteúdo tem que ser naturalmente remunerado por isso, as coisas não funcionam, eu tive uma sensação muito clara disso, dessa coisa da pirataria, não sei se você assistiu, ouviu falar num filme brasileiro chamado Olga, fala da vida da Olga Benário, que foi mulher do Luiz Carlos Prestes, enfim, esse filme foi feito aqui no Rio de Janeiro e eu participei do filme, eu atuei nesse filme, eu estive presente em uma parte considerável do trabalho, desde de ensaios, você para cinema você também tem ensaios, é parecido com teatro nesse aspecto, você tem ensaios, eu fiz um soldado nazista ali no campo de concentração, então nós tivemos treinamento com um oficial do exército, questão de postura, como caminhar, como ficar parado em pé, então eu vi o trabalho e o dinheiro que um negócio desses demanda, que uma produção dessas demanda, qualquer que seja ela, trabalho de meses de filmagem, três meses de filmagem, depois tem a parte de pós-produção, mixagem, edição, e mais não sei o que, e assim, um mês depois do filme lançado no cinema, tinha camelô vendendo assim no meio da rua por 10 reais, e aí eu falei, meu Deus, isso é uma coisa muito séria, foi aí que efetivamente eu tive a percepção clara do que significa a pirataria, as pessoas falam, ah, é caro e não sei o que, realmente, o problema é muito complexo, questão de custos das coisas aqui no Brasil, impostos e não sei o que, as pessoas serem mal remuneradas, então é uma teia muito intrincada de problemas, e que acaba, no fim das contas, desembocando numa pirataria, por exemplo, e que é uma coisa muito séria, você inviabiliza trabalhos, você inviabiliza uma grande, uma imensa quantidade de mão de obra na medida em que a pirataria se expande, é um negócio muito sério, é muito, muito sério. participando desse filme, você teve uma noção do quanto é gasto num filme desse, e isso é porque os filmes brasileiros, em comparação com os estadunidenses, por exemplo, eles são filmes bastante baratos, né? É, o próprio Jaime Monjardim, que foi quem dirigiu o filme, ele, numa ocasião, ele estava conversando que a verba que ele teve para fazer o filme inteiro, para executar, e o filme ficou impressionantemente bem feito, você tem a impressão de que o filme é todo rodado na Europa, em locações na Europa, e ele foi todo rodado no Rio de Janeiro. É, é o seguinte, como a história do filme se passa em grande parte na Alemanha, né? No final do filme, a Olga Benário, ela foi, de fato, extraditada, ela foi deportada para um campo de concentração na Alemanha, então tiveram que recriar isso, isso foi feito no bairro mais quente do Rio de Janeiro, que é Bangu, com temperaturas, assim, de 38, 40 graus no verão, e foi feito em outubro o filme, então foi um calor louco e você assistindo o filme, você jura que aquilo foi rodado na Europa, de tão bem feito que foi. Na hora que o diretor vai escolher a voz, que é o teste de vozes, existe algum critério fixo ou vai mais pela percepção subjetiva do diretor? As duas coisas também, existem dois aspectos, existe uma questão da percepção do diretor com relação com relação à figura daquela pessoa que vai ser dublada, porque sei lá, quantos anos o Carl Sagan morreu? 58, um negócio desse? Ele morreu muito novo, mas assim, existem pessoas que não aparentam a idade que tem, algumas aparentam ser muito mais novas do que são, e outras aparentam ser muito mais velhas do que são, então muitas vezes um dos critérios que o diretor de dublagem usa é o aspecto da pessoa, o Carl Sagan é um cara que ele aparentava ter uns 50, 50 e poucos anos, e o diretor leva isso em consideração, timbre de voz da pessoa mesmo de verdade, ele também leva em consideração, e um outro aspecto que o diretor de dublagem leva em consideração é a questão do grau de dificuldade daquele trabalho específico, você num longa-metragem você tem personagens que são muito mais difíceis, por vários motivos, muito mais difíceis de serem dublados do que outros, como o diretor de dublagem conhece todo o elenco de dublagem que existe aqui no Rio de Janeiro, ele vai falar, não, esse cara aqui pode ser feito pelo fulano, pelo ciclano e pelo beltrano, eu vou tentar isso aqui primeiro, se ele não estiver disponível, eu chamo a minha segunda opção e da mesma forma, esse aqui, ele só fala, oi, tchau, não sei o que, eu posso pegar alguém que ainda está no começo que não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma dificuldade e a pessoa vai ganhando desembaraço com o trabalho, então tem isso, o diretor, ele sabe em que patamar que cada dublador se encontra e qual a dificuldade ou facilidade que cada um tem para fazer determinado tipo de trabalho e aí em função disso ele vai fazer a escalação de elenco dele. Vejo que você estava bem cotado, afinal de contas você foi escalado para fazer um programa de 13 episódios de uma hora cada um de um monólogo. É, e um monólogo assim, como eu te falei, meio difícil de fazer porque poderiam ser 13 episódios de uma hora mas assim, falado de uma forma muito tranquila, muito ritmada, muito cadenciada, aí não teria nenhuma grande dificuldade. Ele particularmente era meio complicado de fazer por causa justamente do fato dele querer fazer a coisa de uma maneira mais informal, mais acessível e por isso mesmo ele não tinha o texto todo decorado. Então, de vez em quando falhavam as palavras e ele ficava naquele processo de busca, aquela titubeada que a gente já falou antes. O texto que você leu da dublagem, ele foi reaproveitado do original, do primeiro texto dublado lá pelo Silvio Navas ou o texto foi pego de novo do inglês e retraduzido? Eu acredito que tenha sido retraduzido, até por causa do tempo que se passou de lá pra cá, eu acredito que ele tenha sido retraduzido. Não sei se aquele texto original ainda existe, porque isso também vou te dizer, na época não havia computador, você não tinha como gravar isso num HD, num pendrive, onde quer que seja, então tudo ficava impresso em papel. As pessoas batiam aquilo à máquina, com a máquina de escrever e faziam xerox. Isso gera um acúmulo de papel descomunal até hoje. Você entra num estúdio de dublagem, existe uma cópia do script que fica com o dublador na bancada, existe uma segunda cópia que fica com o diretor e uma terceira cópia que fica com o operador lá do computador, o cara que mexe no computador efetivamente durante o processo de dublagem. para cada produção você tem três cópias do mesmo script, você imagina o volume de papel que isso não gera. Então, de tempos em tempos, isso tem que ser destruído, isso tem que ser descartado. Então, esse texto original provavelmente já não existia mais. Tem estúdio que tem script espalhado no chão, aqueles bolinhos de texto um do lado do outro, espalhado pelo chão que já não cabe mais nas prateleiras, ali nas estantes, é uma coisa impressionante. Inclusive, existe uma ideia de pouco a pouco se tentar ver a possibilidade de ir substituindo essa coisa toda por um tablet, alguma coisa assim. Mas ainda existem algumas dificuldades, porque a gente regularmente altera o texto que está escrito na nossa frente. Sei lá, às vezes a tradução da frase para o português é muito comum do texto em português as frases ficarem muito maiores do que no inglês. O inglês é mais sucinto. Então, a gente tem que sair riscando palavras para caber naquele tempo em que o cara está falando lá na tela. E isso num tablet não é tão simples quanto no papel. Você rasurar um texto com a sua mão, com uma caneta que seja, uma caneta daquelas com ponta de borracha não é a mesma coisa que no papel. E aí você tem que levar em consideração também que ainda tem muita gente de mais idade que ainda dubla, dubladores veteranos, pessoas na faixa a partir dos 60 anos, dos 60 anos para cima, elas têm uma dificuldade adicional em lidar com esse tipo de equipamento. Está sendo produzido um filme biográfico do Carl Sagan que deve ser lançado até onde sabemos no final do ano que vem, 2016. Sendo você o dublador do Carl Sagan, existe uma possibilidade maior de você ser escalado para ser o dublador do Carl Sagan na biografia? Olha, é muito difícil responder isso, Júlio. Em tese, em tese, o que acontece é o seguinte, quando você pela primeira vez dubla algum ator em alguma série ou em algum filme, o cara está aparecendo agora no mercado, eu dublei o seu Zezinho da Silva, Hendrix, e aí esse cara apareceu em um outro filme, ele depois fez um outro filme, o habitual é você manter o mesmo ator em todas as produções em que ele aparece, só que o Carl Sagan não é um ator, ele é um cientista que protagonizou uma série e vai haver um filme em que um ator vai fazer o papel dele, eu não saberia te responder isso, a pergunta é difícil, eu adoraria fazer, mas eu não vou saber te responder, não sei, acho mais provável que não, eu acho mais provável que não, mas não sei, tudo pode acontecer, também tem que se levar em conta que se o filme vai mostrar, digamos, a infância, a juventude e mais a velhice do Carl Sagan, com certeza seriam nesses momentos dubladores diferentes. É, com certeza, não, aí com certeza mostrando assim várias estágios, várias épocas da vida dele, certamente vão ser atores diferentes dublando, mas ele assim na fase adulta, não sei, difícil te responder isso. E mesmo essa sua resposta como não sei, já é uma resposta interessante, mostrando que não existe nenhuma cláusula pétrea dizendo que aquele dublador tem que ser aquele dublador sempre, eventualmente, realmente, tem uns personagens que de vez em quando mudam a voz, até no próprio Chaves, eu falo da série original, em um episódio ou outro, a voz era diferente de outro dublador. Vamos falar aí no caso do Chaves, os dubladores do Chaves eles se mantiveram ali do início ao final da série, ao final da série. Se em um outro episódio aparece com a voz trocada, isso pode ter sido por um motivo muito específico, o cara estava aduentado e havia uma urgência muito grande em executar aquele capítulozinho, isso pode acontecer. E no caso de outros atores também acontecem situações em que o dublador original daquele ator ou ele já não está mais trabalhando ou já faleceu, isso acontece, são coisas assim da vida que eventualmente acontecem. O próprio Chaves quando foi feito o desenho animado já não tinham, alguns dos dubladores já não estavam mais vivos, outros não quiseram fazer, outros não chegaram a um bom termo com o SBT, foi uma coisa muito misturada no caso do desenho animado do Chaves. Agora, descobriram recentemente, acho que isso no ano passado, o SBT encontrou 50 episódios inéditos do Chaves, 50 episódios que nunca haviam sido dublados da série original. o SBT encontrou e aí começou aquela correria para chamar os dubladores originais e como eu te falei, alguns não são mais vivos e os demais foram fazendo, aí procuraram pessoas que conseguissem se aproximar às vozes originais e o trabalho foi feito, eu nem sei se esses episódios já passam, eu na época cheguei até a fazer teste, mas acabou que ficou com uma outra pessoa que tinha a voz muito mais parecida do que a minha. Outra pergunta, que é uma da, a terceira pergunta que o Eder, o administrador da Carl Schengen Brasil havia me pedido para fazer, qual foi a coisa mais extraordinária que a série Cosmos lhe mostrou? Eu vou te dizer, eu teria que assistir a série de novo, porque já se vão sete anos desde que eu dublei, eu não me lembro, eu me lembro que na época, não vou saber te dizer nem porquê, mas ele explicou numa ordem, ele deu um exemplo de uma ordem de grandeza do que seria o número Google, de onde surgiu essa expressão aqui no site de buscas, existe um número Google que é, não sei, 10 elevado a décima potência elevado a décima, é um negócio desses, aí ele falou a quantidade de zeros, seria um um seguido de não sei quantos zeros, daria para ir daqui até o sol, não sei quantos, um troço descomunal, acho que muito mais do que até o sol, eu me lembro que na época isso me chamou muita atenção, essa coisa do número lá, acho que é Google o mesmo nome, eu me lembro que isso na época me chamou muita atenção e essa coisa, esse cálculo que o Eratóstenes fez da circunferência da Terra, esse negócio não saiu da minha cabeça, sabe, isso é uma coisa muito impressionante, o cara fazer isso naquela época, ele também fala, muitas vezes ele faz umas comparações do que seria o tamanho da Via Láctea e a Terra dentro da Via Láctea e a Via Láctea dentro do conjunto de galáxias, são coisas tão imensas, difíceis da gente imaginar a dimensão dessas distâncias todas, dessas dimensões todas, diz, ah, um outro negócio que ele falou, esse daí eu acho que foi o que deixou minha cabeça mais dando voltas, eu não sei se você vai se lembrar disso, eu acho que isso é um aspecto interessante para se falar, é o seguinte, num episódio lá, ele fala que já foi provado cientificamente que é possível viajarmos para o futuro, você, quando, o Einstein já dizia isso lá na teoria da relatividade dele, ele descobriu que quanto mais próximo da velocidade da luz um corpo se desloca, mais devagar o tempo passa para aquele corpo, né, aí ele explica porque, eu não entendo nada disso, mas enfim, e disse que já foi feito experimento com isso, botando dois relógios atômicos com uma precisão absurda, não sei o que, deixaram aqui na Terra e puseram outro em órbita durante sei lá quanto tempo, ele voando numa velocidade não sei quantos mil quilômetros por hora na órbita da Terra, e quando esse relógio foi recuperado, ele estava adiantado em relação ao que ficou aqui na, o daqui da Terra estava adiantado em relação ao que ficou em órbita, ou seja, o tempo naquele satélite orbital passou mais devagar do que aqui embaixo na Terra que estava parado, né, então ele fala que isso foi comprovado cientificamente dessa forma, quanto mais rápido você se desloca, mais devagar o tempo passa, isso é um dos, uma das bases da teoria da relatividade, então ele fala com isso está provado que podemos viajar para o futuro, no entanto, não é possível viajar para o passado, para o passado até para uma questão lógica, aí ele fala o seguinte, imagina que você possa pegar um equipamento, esse equipamento te manda para o passado, e você chega numa situação em que você impede que o seu pai e a sua mãe se conheçam, se eles não se conhecem, eles não vão se casar e você nunca vai nascer, então como é que você pode estar ali presente impedindo esse encontro dos dois? Então, com isso ele diz que viajar para o passado a princípio seria impossível, ele fala seria impossível se nós levarmos em conta que o universo em que nós vivemos é um universo que só tem três dimensões, agora imagine se nós vivermos, se o nosso universo não for um universo tridimensional, mas sim um universo n-dimensional, em que ao mesmo tempo, eu estou falando com você aqui no podcast, mas simultaneamente tem um outro Sérgio numa outra dimensão que saiu aqui de casa para ir na padaria comprar uma caixa de leite e um outro Sérgio foi atravessar a rua e morreu atropelado, isso pode estar acontecendo simultaneamente em N dimensões, mas eu aqui não tenho ciência disso, eu fiquei maluco quando o cara falou isso e eu falei como assim meu amigo, né? Mas são coisas que a gente desconhece, mas nem por isso são necessariamente impossíveis, ainda não se conseguiu provar nada nesse sentido, mas não quer dizer que seja impossível. A gente parte daquele princípio de que as leis da natureza não proíbem, os cientistas ao longo das eras se deslumbraram com várias coisas que eles supunham ser de difícil alcance ou ser impossível. Sabe explicar para um leigo o que é física quântica? Dizia Richard Feynman, um famoso físico no século XX, que quem acha que entendeu física quântica é porque não entendeu física quântica, é um troço muito complicado, mas assim, falando de uma forma bem superficial, porque eu também não sou especialista, claro, a física quântica trata de partículas subatômicas, tem um átomo que é feito de partículas, nêutrons, elétrons e prótons, que por sua vez são feitos de outras subpartículas, e a física quântica trabalha nesse nível, e ela tem propriedades próprias que atualmente a ciência não consegue compatibilizar com a relatividade geral de Einstein, que trabalha com o universo em grande escala, então um dos sonhos dos físicos hoje em dia é conseguir unir as duas coisas para tentar mostrar que o universo é uma coisa unificada. Muito louco. Muito doido, né? Um dos temas que Carl Sagan adorava era abordar a possibilidade de vida fora da Terra, vida microbiana ou até mesmo vida inteligente ou outras civilizações, você deve lembrar que Cosmos também fala disso. Qual é a visão que você tem sobre essa possibilidade? Bom, a minha visão é a seguinte, quando ele faz aquelas explanações do tamanho da nossa galáxia, daqui da Via Láctea, e do tamanho da quantidade de galáxias que existem espalhadas pelo universo fora a Via Láctea e você imaginando que cada estrela é um Sol e que pode ter planetas orbitando ali em volta desses sóis e em cada um desses planetas podem haver ou não condições para haver algum tipo de vida, o que eu posso te dizer é que eu acho muito, muito, muito improvável que só haja vida aqui, sei lá, eu sou leigo no assunto, eu volto a dizer, eu sou completamente leigo no assunto, mas eu acho completamente improvável que só exista vida em um planeta dentre, eu não sei nem quantificar bilhões, trilhões, quintilhões de planetas que existem, sei lá, só aqui tem vida, não sei se vida inteligente ou da maneira como a gente conhece ou como passava em filmezinho antigo de ficção científica, que o ET tinha que ter duas pernas, dois braços e uma cabeça, não precisa necessariamente ser isso, mas, sei lá, aí de novo aquela coisa do universo n-dimensional que pode existir, só que a gente não consegue compreender como isso funcionaria, a gente ainda não acumulou conhecimento suficiente para compreender um negócio desse, não sei como é que poderia ser uma forma de vida, a gente fala que encontraram água em Marte, não sei o que, então, uma possibilidade de haver forma de sustentar algum tipo de vida, não sei o que, por menor que seja, mas, será que não existe vida que não precise de água? Eu não sei, eu acho que o universo assim, até onde a gente se conhece hoje, é tão grande, é um negócio tão absurdamente grande, acho meio difícil só ter vida aqui, não sei, nunca vi, mas, acho que deve ter, não sei de que maneira, de que forma, mas, não é possível que só tenha aqui. Tem certas coisas que realmente a ciência atualmente desconhece, ou seja, nenhum pesquisador sabe, será que a vida necessariamente precisa de água? Talvez não precise, há outras substâncias que poderiam substituir, o que a gente conhece é a água e ela tem certas características muito favoráveis, então a gente tende a buscar onde existe a água, onde existe oxigênio, mas é uma coisa que nem os pesquisadores da área dominam completamente, ainda há muita ignorância nesse assunto, então realmente é um tema fascinante e que há muito por ser descoberto. Eu não sei se você sabe, eu sou biólogo, eu me formei em biologia, não exerço já há muito tempo, eu exerci só durante três anos, mas na época que eu estava na faculdade mesmo, já se questionava se um protozoário, por exemplo, pode se enquadrar num desses três reinos, animal, vegetal, mineral, mas chegava à conclusão que não é necessariamente animal, seria uma coisa à parte, reino monera, nem me lembro se era isso mesmo, mas assim, aqui mesmo os caras já aventam a possibilidade de haver outros reinos, que não esses três, imagina lá fora. Acho muito interessante ao descobrir que existe, que nós humanos temos mais do que cinco sentidos, outros sentidos, por exemplo, a noção de tempo, noção de equilíbrio, temperatura, que realmente não se encaixam nos cinco sentidos clássicos, então, para ver que nós temos ainda muito o que descobrir, sabe, Sérgio? Hoje em dia, nós temos tecnologia a ponto de fazer eu e você nos comunicar a milhares de quilômetros de distância de maneira praticamente instantânea, mas, há um século atrás, as pessoas ainda usavam em grande escala carroças, ou seja, nós ainda estamos numa infância tecnológica, imagina, a nossa sociedade daqui a 100, 200 anos, vai ser algo, com certeza, muito diferente, é muito difícil de imaginar. É, hoje em dia, você não consegue vislumbrar avanços tecnológicos para daqui a 5, 10 anos, porque a velocidade com que as coisas estão evoluindo, ela é cada vez maior, né, cada vez as descobertas aí, invenções aí da tecnologia, elas acontecem a intervalos menores, até uma coisa de louco isso. A gente está se comunicando a milhares de quilômetros de distância em tempo real, a gente daqui da Terra comanda uma sonda em Marte, mas ainda não conseguiu fazer um sistema para tirar um copo descartável de cada vez daquele tubinho. Será que é tão difícil, né? Aqui você está falando com um público um pouco diferente do que você deve estar habituado, que são os fãs de outros programas que você dubla. Claro que não são necessariamente completamente outras pessoas, a intersecção não é vazia, mas você está falando com um público que é fascinado por astronomia e nessas páginas que falam de astronomia tem uma frequência gigantesca de frases e fotografias de Carl Sagan. Você está falando aqui com um público que conhece Cosmos, conhece o teu trabalho, é fascinado pelo universo e tudo mais. Que legal. Poxa, muito bacana, viu, Júlio? Muito legal. Sabe que esse papo nosso aqui vai chegar para esse pessoal todo. Muito interessante isso. Então, deixe-me aqui agradecer a sua participação, aproveitando já também para reconhecer o trabalho do dublador brasileiro. Então, Sérgio, eu realmente agradeço de verdade essa disponibilidade. A gente sabe, às vezes, a gente chega em determinados lugares, em determinadas pessoas que a gente, na verdade, nem imagina que poderia chegar, né? Chegar num grupo de admiradores e de estudiosos, não só de astronomia, mas justamente do trabalho do Carl Sagan. A gente não imagina que a coisa possa tomar um rumo desses. É muito legal saber que a gente está atingindo esse tipo de público, é um nicho muito específico e por isso mesmo acredito que é muito mais difícil da gente conseguir chegar até vocês e está muito bacana saber que a gente conseguiu chegar e está levando um trabalho bonito como é esse do Carl Sagan adiante, né? Botando esse trabalho aí para frente que é muito, muito, muito fascinante. Então, eu queria, de verdade, de coração, agradecer a você, a equipe toda que trabalha no AstroCast, que trabalha para que o AstroCast exista e funcione da maneira como funciona. Só posso desejar para vocês vida longa e próspera e se você me permite, eu queria aproveitar esse pequeno espaço para dedicar essa nossa conversa de hoje a um colega nosso de dublagem que infelizmente foi se encontrar com o Carl Sagan um menino de 27 anos um grande dublador e eu não sei se vocês tiveram conhecimento disso mas ele também era policial militar e anteontem ele, enfim, ele foi baleado por traficantes aqui e ele nos deixou mas eu tenho certeza que hoje ele está lá com o Carl Sagan ouvindo esse nosso papo eu gostaria muito de dedicar esse programa também ao nosso querido grande dublador Caio César mais uma vez você e a galera toda do Astrocast pelo convite sempre que vocês precisarem também eu me coloco à inteira disposição de vocês não achem que estão me incomodando porque eu tenho a felicidade de trabalhar numa coisa que eu pude escolher ainda que tardiamente na minha vida mas esse trabalho com a dublagem eu pude escolher e é um trabalho que me dá muito prazer e esse contato com as pessoas que ouvem o nosso trabalho é muito prazeroso então não se acanhem viu você a galera toda do Astrocast sempre que vocês quiserem bater um papo pode entrar em contato comigo que eu eu me coloco à disposição de vocês com o maior prazer o maior prazer e o maior prazer e o maior prazer e o maior prazer é o maior prazer